O olhar atento é para não perder nenhum momento da aula que a Secretaria de Estado de Educação está promovendo para que os estudantes da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso se preparem para as provas do Enem 2024. Cerca de 18 mil estudantes do terceiro ano do Ensino Médio e do segundo ano da Educação de Jovens e Adultos inscritos no Pré-Enem Digital MT de Cuiabá e Varzegrande estão recebendo dicas de vários conteúdos. Esse aulão é uma parceria da Letros junto com o Pré-Enem, que é o Enem da Rede Estadual de Ensino e que nós pensamos esse momento para poder dar dicas, para tirar dúvidas, para fazer com que esses alunos entendam como fazer uma redação. Cada aulão dura cerca de 1 hora e 30 minutos abordando os conteúdos de Ciências Humanas e da Natureza, Linguagens, Matemática e da Redação Dissertativa Argumentativa. A gente está bastante preocupado em dar dicas, dicas que vão realmente fazer a diferença ali na hora da prova. Então a gente separou dicas cruciais em relação aos conectivos, ao planejamento textual, principalmente aos meios de ação, detalhamento, toda a abordagem da competência 5 para que de fato eles consigam avançar dentro da prova do Enem. A estudante Aline, do segundo ano da Escola Dom Pedro II, em Cuiabá, vai fazer o Enem em novembro. Ela segue atenta às aulas, tirando suas dúvidas para arrasar na prova. Tem muita gente que não consegue ter dinheiro para estar fazendo um cursinho, uma coisa que faça aprimorar os seus estudos. Eu acho muito legal que eles tiveram a iniciativa de saber que tem pessoas que precisam disso e que não tem a verba necessária para estar fazendo isso. E também porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso, mas eu tenho certeza que a gente vai se sair muito bem, que vai ter uma aula muito boa e que vai ter também estudos muito bons, porque apesar de ter as aulas dentro de sala, a gente tem que se aprofundar mais porque não é só sobre a apostila. Isso é muito bom. As provas do Enem serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro e o resultado oficial sairá em 13 de janeiro de 2025. Enem serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro e o resultado oficial sairá em 13 de janeiro de 2025.